Narrativas do SUS, ECOS, Universidade de Brasília, 60 anos. Eu sou a Júlia Vitória, estudante do nono semestre de saúde coletiva da Universidade de Brasília. Olá, eu sou Larissa Souza, graduanda do nono semestre de saúde coletiva na Universidade de Brasília. A Lei 8.080, de 1990, instituiu e formalizou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas é importante sabermos que sua idealização e as suas características são advindas de um longo percurso de conquistas e lutas. Houveram vários marcos para essa construção tão importante da saúde do Brasil. Um exemplo disso foi a Reforma Sanitária de 1970. Esse movimento foi muito importante para o SUS, por ter sido construído pelo conjunto de ideias que se tinham em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde, com o objetivo de garantir o acesso à saúde a todos os indivíduos. Em 1983, visto o desejo da criação de um espaço para a articulação das questões em saúde, houve a criação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Em seguida, podemos destacar a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que contribuiu na construção de bases para a elaboração do capítulo sobre a saúde na Constituição Federal de 1988. Essa Constituição foi responsável por garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado. Nessa 8ª Conferência, foram discutidas as principais demandas do movimento sanitarista, que eram elas, fortalecer o setor público de saúde, expandir a cobertura para todos e integrar a medicina previdenciária à saúde. O documento criado ao final do evento era um esboço para a criação do Sistema Único de Saúde. Ainda em 1986, podemos destacar o Núcleo de Estudos em Saúde Pública, o NESP, que é uma unidade da Universidade de Brasília vinculado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, CEAM. O núcleo tem por intuito dar continuidade aos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, já consolidados na graduação e na pós-graduação do Departamento de Saúde Coletiva, promovendo assessoria, difusão e o intercâmbio de conhecimentos na área de saúde coletiva. É importante destacar que o NESP teve papel fundamental na formulação, organização e realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu no mesmo ano em que o núcleo foi estabelecido. Em 1988, instituiu o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, que se consolidou como um novo modelo de gestão pública de saúde, alicerçado em conceitos como descentralização e municipalização. E por falar na Universidade de Brasília, é importante falarmos como ela surgiu. A cidade de Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, sob o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Com a promessa de reinventar a educação superior e formar profissionais comprometidos na transformação do país, foi inaugurada em 1962 a Universidade de Brasília. O antropólogo Darcy Ribeiro definiu as bases da universidade e o educador Anísio Teixeira planejou o modelo pedagógico. Já o arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. Com o surgimento da nova capital do Brasil, algumas necessidades foram aparecendo em decorrência do aumento populacional na cidade. Um desses problemas é que a capital não possuía número de profissionais de saúde suficientes que pudessem atender as demandas da população crescente a cada ano. Foi quando, em 1966, foi criado o curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Brasília, que no ano de 1970, a Faculdade de Ciências Médicas passou a ser denominada por Faculdade de Ciências da Saúde, FS, pois a partir desse ano haveria a criação de outros cursos como Enfermagem, Nutrição e Odontologia. A mudança teve como justificativa proporcionar maior integração entre os outros cursos da saúde. O Departamento de Saúde Coletiva sempre fez parte da estrutura do curso de Medicina. Ele surgiu juntamente com os outros cursos implantados na FS. Nesse mesmo contexto, tivemos a implantação da primeira turma do curso de Graduação em Saúde Coletiva, no primeiro semestre de 2010, na Faculdade de Saúde. A Saúde Coletiva na Universidade de Brasília extrapola a clássica estrutura departamental que vigora na UNB, sendo um campo de ação com vários espaços, paradigmas e áreas de atuação. Esse foi um breve relato da belíssima trajetória do SUS, nos 60 anos da Universidade de Brasília. Convidamos a todos a nos acompanhar nas redes sociais e a ficar de olho nos nossos próximos trabalhos desse e dos nossos demais projetos. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Até mais. Tchau.